A criançada estava confiante, sim, mas tinha alguém mais confiante. Ganhou o Mundial com 90 mil vascaína, não posso chegar daqui hoje e sair com a vitória? Moleza! E não parou por aí, não. Vou comer bacalhau. A final eram 19 jogos sem perder em São Januário. Não é por acaso que Wagner Diniz vem cheio de moral e de sorte. O chute desvia em Zelão e entra. É o gol número 10 mil na história do Vasco. Com o passe de Leandro Amaral, Emilton faz o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E agora, vem reação? O 2 a 0 ficou barato. O tempo todo tentando gol, tentando gol e conseguiu o resultado. Mas e o bacalhau? Às vezes o bacalhau tem espia, né? A gente também às vezes se engasga. Meu amigo, mas vai digerir mal esse bacalhau em São Paulo.